Falando de amor, e na tarde dessa quarta-feira eu separei um tema bem especial pra falar com você que é solteiro, com você que é casado e quem sabe tá procurando os benefícios de ter tomado essa decisão em sua vida ou você que não tem escolha, que se fosse por escolha você já tinha encontrado a pessoa mas como não encontrou ainda a pessoa certa, você se encontra solteiro deixa eu falar pra você sobre os benefícios de estar solteiro versus os benefícios de estar casado afinal, a verdade é que como eu já falei aqui no começo do programa de hoje não existe eu sou mais feliz porque eu sou solteiro ou eu sou mais feliz porque eu sou casado em ambas as situações você pode ser feliz afinal, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus que nos preenche é o Espírito Santo da verdade que faz com que a nossa vida seja feliz independente do estado civil, independente aí da conta bancária independente dessas coisas, independente desses estados momentâneos que nós passamos então, eu quero falar pra você começando sobre os benefícios de estar solteiro eu listei pelo menos 4 benefícios pra estar compartilhando com vocês bom, os benefícios de estar solteiro já começam na vida espiritual na vida espiritual as pessoas solteiras possuem mais tempo para se dedicar às coisas de Deus Paulo foi categórico ao dizer que bom seria que nós nem casássemos porque os solteiros cuidam das coisas do Senhor Paulo era bem radical, quando ele caiu do cavalo realmente ele quis dedicar a sua vida pra Deus é por isso que tem pessoas que realmente tomam essa iniciativa de não casarem, de serem felizes sozinhos eu sou a favor do casamento eu tenho 26 anos de idade, mas quero casar e eu acho assim que realmente quem é pregador, quem é levita, quem tem um ministério é bom que tenha uma pessoa ao seu lado porque isso vai fechar brechas isso vai dar mais sustentabilidade, mais suporte para o ministério mas Paulo falou que ser solteiro é bom na vida espiritual afinal, solteiro cuida das coisas de Deus dá pra você aproveitar o seu tempo livre pra ler livros que edificam a sua vida dá pra você procurar aí coisas que te edifiquem buscar a Deus em oração porque querendo ou não, gente, vamos falar a verdade quando você tá namorando, quando você tá apaixonado às vezes, aquele tempo do final da noite que você tira pra orar você fica conversando alô meu amor, você já tá dormindo? você já tá enroladinho? e começa a falar do dia em vez de falar pra o Espírito Santo muitas pessoas, quando namoram acabam deixando de conversar com Deus pra conversar apenas com o seu namorado com a sua namorada então o solteiro tem um pouco mais de tempo pra ter comunhão com Deus é claro que o casado também pode ter esse tempo de comunhão mas enquanto você é solteiro você não tem nem outra pessoa pra pensar que não seja o Espírito Santo então anota aí o primeiro benefício pra você que é solteiro que é na sua vida espiritual você pode participar de congressos espirituais aparecer um congresso lá não sei aonde tem que pedir pra ninguém não vai, tibum vai buscar Deus aproveita o tempo de solteiro pra dar mais tempo pra dar mais valor pra dar mais valor a presença do Senhor na sua vida você quer ver outro benefício que eu listei hoje eu escrevi aqui enquanto eu tava preparando essa palavra de hoje na vida pessoal o solteiro na vida pessoal possui um benefício chamado um benefício de liberdade ou palavrinha que só faz falta quando a gente perde é a tal da liberdade o solteiro tem uma liberdade incondicional pra ir e vir a hora que quiser você sai sem precisar da satisfação você pode viajar sem ter que pedir a pessoa porque casado o negócio vai mudar a configuração vai mudar vai ter que pedir eu tenho uma amiga minha que ama ir pra obra de Deus pros cultos mas quando dá 11 da noite ou melhor, 11 não 9 e meia da noite 15 pras 10 o carro dela vira uma abóbora se ela não chegar em casa ela dorme na rua por quê? porque tem que dar valor pro marido o marido vai realmente aí querendo ou não exigir da mulher essa atenção a solteira não vai pra obra de Deus não deixa menino chorando em casa não deixa marido em casa pra ter que ter responsabilidade então olha outro benefício de ser solteiro liberdade incondicional você não precisa combinar horário ou agradar a pessoa pra ter que ter a permissão dela aproveite essa liberdade total enquanto você tem porque nós solteiros às vezes nem damos valor a essa liberdade só quando a gente casar é que a gente vai sentir falta dessa independência toda então você que tá solteiro dá glória a Deus meu irmão dá glória a Deus minha irmã que você tem liberdade pra ir e vir a hora que você quiser quer ver outro benefício da vida de solteiro? outro benefício da vida dos solteiros é também na vida financeira afinal quando você é solteiro você gasta só com quem? consigo mesmo olha aí que coisa boa de ser solteiro você não tem que ficar comprando presente pra namorado pra namorada você não vai gastar principalmente nós homens essa palavra vai pro macharal a gente que tem que pagar a conta sim quando sair viu? você minha irmã que tá ouvindo esse programa não namore com nenhum avarente miserável mão de porco que não abre nem pra pagar uma merenda pra você que vai lanchar e se duvidar é você que paga irmã chuta que é laço porque a Bíblia fala que o homem é o provedor então nós homens quando estamos solteiros temos aí uma alta economia na vida financeira então olha aí outro benefício em vez de você gastar bastante porque querendo ou não todo final de semana tem que sair ninguém faz nada de graça cinema paga lanche paga se você vai de carro gasolina paga se vai de ônibus paga a passagem ou seja tudo é gasto então outro benefício de ser solteiro é a oportunidade que você tem de investir na sua vida financeira seja aí quem sabe um carro que você quer comprar quem sabe aí se você não pode comprar um carro se você não quer comprar um carro você pode o que fazer sei lá qualquer investimento na sua vida um planejamento que todo solteiro tem o direito de fazer então você que é solteiro e quer outro benefício pra você ser feliz solteiro e aproveitar essa fase da sua vida é essa época pra você economizar quer uma dica maravilhosa solteiro faça uma poupança pra você todo mês separa um dinheiro do teu salário porque quando você casar vai ter que ter casa ou vai morar de favor ou vai morar a vida toda de aluguel quem casa quer casa já dizia a minha tetravó então você que é solteiro aproveita esse outro benefício da vida financeira que é o benefício de poder economizar de gastar menos por ser sozinho e investe aí na sua vida investe aí na sua família na sua poupança no seu emprego se esforça porque certamente esse benefício aí da vida de solteiro você não vai ter quando for casado porque quando casar é conta viu meu bonitinho pra você pagar quando você respira paga uma chega cinco e você olha e fala obrigado senhor porque essa esposa maravilhosa que tu me deste tem o cartão de crédito pra pagar mercantil pra fazer conta de luz de telefone então meu irmão você que estava triste porque é solteiro se alegra que também tem os benefícios de estar solteiro e o último benefício que eu listei para a vida dos solteiros é também na vida emocional é a oportunidade que você tem solteiro pra conhecer a si mesmo pra buscar equilíbrio pra buscar saúde emocional pra ser feliz consigo mesmo enquanto você é solteiro você pode curtir bastante a sua família enquanto você é solteiro você também pode aproveitar pra curtir os seus amigos e pra descobrir quem você é pra ser pleno em Deus então aproveita a sua vida de solteiro aproveita esse benefício que você tem de ter a sua vida emocional totalmente livre pra você conhecer bem a si mesmo pra você ter aí uma saúde emocional que não te deixe ser carente dependente ou cativo cárcere de nenhuma pessoa ou de nenhum sentimento que possa vir mais na frente porque o que Deus tem pra sua vida solteiro é um casamento abençoado é um casamento de paz é um casamento de muita alegria e é uma vida emocional saudável então você que é solteiro e tava querendo aí outro benefício é este a tua vida emocional afinal quem é solteiro não tem o mínimo perigo de se decepcionar com nenhum problema na vida sentimental quem é solteiro é solteiro então aproveita aí este outro benefício que você tem de estar com o seu coração livre pra você conhecer bem a si mesmo pra você saber aquilo que você realmente gosta pra você saber aquilo que realmente te faz bem porque é bom demais aproveitar a sua vida de solteiro pra se conhecer bem vida espiritual vida pessoal vida financeira vida emocional esses são apenas alguns benefícios de ser solteiro e eu espero que você que é solteiro aproveite bastante cada um deles um abraço e eu espero que você tenha e eu espero que você tenha Tchau.